O que foi que eu trouxe até aqui? Meus pés É claro Eu lhe trouxe este ramo de cachorros Não, quero dizer, este cachorro de flores Não, 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 as flores são para a senhora porque a senhora é com as flores O cachorro é para o Kiko O senhor, o senhor não devia ter sido contado O senhor não é nada Mas, entre por favor, não aceitaria uma cícara de café Não seria muito incómodo Não, não te mandava nenhuma, quero entrar E depois a senhora Com licença O Kiko, você não sabe quem chegou, sabe quem foi? Quem? É uma pessoa que você conhece muito bem Quem? É que fazia muito tempo que não vinha aqui Quem? E que na certa deve gostar muito de você E sem dúvida que ele Pode me dizer que foi que chegou ou não? Eu já me esqueci Não estou dizendo para a sua mãe, Kiko Não E também para o professor Girafales É, não foi este que veio, foi este Meu papi Sim, é sim, é ele mesmo Você não adivinha o que ele te trouxe de presente Não, o que? Sem dúvida é uma coisa que você gosta muito O que? Que, sem dúvida, é muito bonito O que? É, que sem dúvida é... Pode me dizer o que ele trouxe ou não? Eu já me esqueci Não, eu trouxe para a sua mãe Não, eu vou Pois é isso que eu vou fazer Assim, eu aproveito para ver o meu presente Ah, eu vou para você Não Trouxeram o presente para mim Não para você Mas eu vou Vou de puta para a sua mãe, Chave Eu não tenho mãe Como é que é? Bom Bom Bom, eu tenho mãe, sim Mas é que Nós ainda não fomos apresentados Nós ainda não fomos apresentados Nós ainda não fomos apresentados Isso é uma mãe Isso é muito forte Como é que vai ser Foi um teste Tchau, tchau.